Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí Não vou ver Viu? Não pede! Não, não, não Ok, ok Ok, aí, não é tudo Ah, tuve Ah, tuve Tuve, tuve Tuve, tuve Tuve, tuve É o que está acontecendo? É? 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 O que é o que é o que é?